E aí, eu paguei o... Como que pague? Preciso pagar a minha pra eu não perder de novo, mano Porque eu perdi o Maca do Uamba, assim Tava com ela lá na minha casa E eu não paguei PTU, perdi a casa e a arma Ah, nessa casa eu peguei uma algema Caiu uma algema Quantos de dinheiro sujo? Tá porra Ô, me arruma uma QBZ, mano Porque eu não dou com medo de ficar com a KM4 na mão E perder aquela porra, mano Pelo menos uma arma Eu tô precisando de uma arma porcaria Pra ficar aqui, senão... Porque ontem, mano, eu loguei E eu loguei sem nada, tá ligado? Sem a M4, aí eu desloguei e loguei de novo E apareceu a M4 Vou pegar aqui Com ascentas caixas dá pra fazer um dinheiro, hein, porra Com ascentas caixas dá pra fazer um dinheiro Não, tem um dinheiro pra pegar tudo inteiro aqui, ó Tem seis caixas dessa aqui Não, porra O gráfico do índice, pra pegar umas seis caixas? Mano Você não acredita, cara Não dá pra pegar ela na mão depois que guarda na geladeira Não, dá seis caixas Ah, tem que pôr um aqui Não dá seis caixas Ah, tem que pôr um aqui... Não dá seis caixas Não dá seis caixas Ah, tem que pôr um aqui... Olha, eu olhei o elogio aonde Aí sim, porra Tava na hora, né, mano? Mas vai ser que você pode estar abastecendo aqui Eu vou abastecendo nas caixas Sim, sim, não, só que eu só tenho duas Vou te escrever Tá com caixa ainda aí? Tá com caixa ainda? Tá? Mano, eu falei que fazer esse Discord aqui ia mudar a visão dela, mano O que você tá falando no jogo e no Discord, mano Ela tá vendo o cara ali da contabilidade postando, a contabilidade, a nossa organização com as vendas das caixas, o bagulho em tudo Mano, eu quero acertar pra poder assalariar, olha aí, que eu só quero fazer isso Eu acho que vou tirar uns dias, dois dias, porque a gente vai pagar tudo Vou tentar falar com ela também, sobre fazer a caixa, o dinheiro da Pai Pra gente repostar o dinheiro do nosso grupo de pagos, viagem Aham Eu tava organizado nessa semana Dá o dinheiro aí que eu tiro as caixas, viagem Dá uns 100 mil aí que eu tiro Tem que pegar outra caixa Tem que pegar outra caixa Tem que pegar outra caixa E tem que pegar outra caixa E tem que pegar outra caixa Chegou um carro aqui, mano Próstata Sabia, tem carinha mesmo Tem cara Já pega as caixas que você colocou e já coloca lá no estoque Caralho, já foi cento e pouco Já, mano Já, mano Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.